Buenas, nessa sessão a gente vai falar rapidamente sobre uma coisa muito importante dentro da avaliação que é a tal da dívida líquida. Que bicho é esse? Como a gente calcula? É um conceito muito importante porque é dele, ou melhor, é a dívida líquida que a gente vai deduzir do valor que nós chegamos na empresa para chegar finalmente no valor do equity e a partir do equity chegar no preço da ação da nossa opinião chamado preço justo da ação. Então vamos entender como que se chega na dívida líquida. Primeiramente só para a gente entender aqui o conceito da dívida líquida que eu vou desenvolver aqui, tudo começa para a gente chegar na tal da dívida líquida. A gente primeiro, se ela é líquida, é líquida de alguma coisa. Então a gente começa primeiro do que a gente chama de dívida bruta. E a dívida bruta é o seguinte, ela é composta por empréstimos, financiamentos, captações feitas no mercado de capitais, como por exemplo, debêntures. e etc. Então são dívidas, títulos de dívida. E o importante desses todos é que eles são onerosos. Então são com os credores e são onerosos. Então esses aqui são, a gente tem credores que nos emprestaram. Pode ser bancos, no caso de empréstimos pode ser banco, aqui com financiamento pode ser um BNDES da vida. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, um BNDES, debêntures aí vai ser no mercado de capitais. pode ser outros títulos também disponíveis, pode fazer emissão internacional, então você tem BNDES, por exemplo. E são onerosos. Onerosos quer dizer que a gente paga, ou melhor, que a empresa ela paga juros. juros, tá certo? Então, isso é importante, a gente tem que remunerar esses títulos. E a remuneração desses títulos são os juros que são pagos, que também, esses juros são conhecidos contabilmente como despesas financeiras. Então, isso é importante. Se você tem um determinada dívida e depois você fez um swap, por exemplo, alguma operação com um derivativo para transformar, você teria que considerar aqui a dívida com esse swap, para pegar a verdadeira característica. Mas a ideia da dívida bruta são todas assim, são as dívidas que a gente tem com terceiros, com os credores, que cobram juros, explicitamente. Tá ok? Ah, comprei de um fornecedor e ele colocou os juros lá dentro. Não, isso não é a natural dele. O juros está lá, é uma coisa meio embutida, é escondida, não é alguma coisa assim que você negociou e tem lá uma remuneração, é uma parte, talvez, mais o capital de giro operacional do que uma dívida propriamente dita. Onerosa, dívida onerosa. E dessa dívida bruta, para transformar em dívida líquida, a gente vai subtrair aqui caixa, ou seja, o dinheiro que a gente tem disponível, mais equivalente caixa. Então, são coisas que não... O que é equivalente ou os equivalentes caixa? São coisas que não são caixa. Caixa, na verdade, é dinheiro que você tem guardado lá, mas equivalente são, por exemplo, o dinheiro que está na conta corrente da empresa. Não é caixa, mas equivalente à caixa. E as aplicações financeiras de curto prazo. Então, deixei um dinheiro lá no fundo DI, comprei um título de curto prazo, ou comprei mesmo alguma ação, mas que eu já posso colocar para vender. Então, essas são algumas aplicações de curto prazo. Tudo isso daqui é o que forma justamente essa nossa dívida líquida. A dívida líquida, ela pode ser positiva. Positiva quer dizer que você deve mais do que tem de caixa equivalente. esse caixa equivalente aqui é o que você poderia usar para quitar já essa dívida automaticamente. Outra coisa, a dívida líquida pode ser negativa, não tem problema ser negativa, quer dizer que aí você tem mais caixa do que dívida, então você está bem, daria para quitar toda a dívida no momento e ainda sobra dinheiro, então uma dívida líquida negativa quer dizer, está sobrando dinheiro. A dívida líquida negativa talvez seja até um sinal que, olha, essa empresa poderia se endividar mais, ela está talvez pouco endividada. É coisa, sinais para se olhar. Uma coisa importante aqui que a gente considera o principal das dívidas, não os juros que a gente vai pagar. Claro, se tem um juros que foi acrescentado, acruado, foi incorporado ao principal, aí beleza. aí ele virou o principal, ele foi adicionado. Agora, a despesa financeira que a gente vai pagar naquele momento, aí ele está fora aqui dessa dívida bruta, até porque ele já foi considerado em algum lugar ou na taxa no WACC ou explicitamente quando você projetou o fluxo de caixa do equity, por exemplo. Então, esse é um cálculo, pode ver que é um cálculo bem simples, que é o que a gente vai ver. Eu peguei aqui na internet essa planilha. Essa planilha, eu peguei do site do Magazine Luiza, ele tem já os dados até o terceiro trimestre de 2020, eu entrei no site, é fácil, entra no Google, digita Magazine Luiza, relações com investidores, coloca lá, planilha, já vem no Google, praticamente todos os sites em relações com investidores têm uma planilha com os dados históricos abertos, informações gerenciais para a gente olhar. Então, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, só para vocês verem que na hora que a gente vai montar o cálculo da dívida líquida, uma coisa muito importante, não é só olhar a dívida de longo prazo, tá certo? O passivo não circulante, mas eu também tenho que dar uma olhada lá no passivo circulante, porque pode ter uma parcela da dívida de longo prazo que está vencendo, então ela vai cair do curto prazo, ou melhor, do longo prazo, ela vai mover para o curto prazo, mas ela continua sendo dívida, tá ok? Então, isso acontece justamente aqui, vocês vejam aqui que em março de 2020, eu tenho aqui esse valor 847,4 como empréstimo e financiamento, então isso daqui é dívida que a gente tem onerosa, tá certo? Empréstimo e financiamento de longo prazo, porque está no passivo não circulante. Quando a gente olha agora, em junho de 2020, essa dívida sumiu, na verdade ela não sumiu, ela veio aqui para cima, então, vou colocar aqui um amarelinho, pronto, ela agora, o que aconteceu? Essa dívida aqui de março para junho, ela passou de longo, passivo não circulante para curto prazo, então está chegando na hora de pagar essa dívida, então, houve essa mudança, essa migração de uma conta para outra, então por isso a gente, na hora que vai calcular a dívida bruta, a gente tem que pegar, olhar o passivo circulante e o passivo não circulante, porque tem essas migrações aí, tá ok? E, além do mais, está no curto, está no longo prazo, é dívida para pagar. O interessante de olhar as dívidas de curto prazo é porque algumas são, digamos assim, são erráticas, elas estão lá só cobrando, só cobrindo, por exemplo, um compromisso agora, daquele momento, mas não que ela vai permanecer no longo prazo, ou seja, ela não é recorrente, aconteceu ali, ele tomou aquele dinheiro curto prazo e acabou. É importante também fazer essa análise na hora de fazer projeções, principalmente, para projetar a dívida, precisa saber se essa é uma dívida recorrente, ou seja, vai encontrar ela novamente no longo prazo só aqui no curto. E cuidado justamente com essas migrações da dívida de longo prazo do passivo não circulante para o passivo circulante, ainda continua sendo dívida. E, além do mais, a gente vê o seguinte, olha, eu tinha um empréstimo e financiamento em março de 6,5, aí saltou para 1,650. Opa, o que será que aconteceu? Bom, uma parte, metade disso daqui, do aumento da dívida, foi simplesmente a migração do passivo não circulante da dívida a longo prazo para curto prazo. E o resto? Aí eu vou nesse fluxo de caixa gerencial e eu acho aqui, no segundo trimestre de 2020, esse daqui é o fluxo de caixa, demonstração, demonstração de fluxo de caixa um pouco mais gerencial, como eles mesmo falaram. Mas a gente pode ver que no segundo trimestre de 2020, eles captaram, está lá, escrito, captação de empréstimo e financiamento 800 milhões. Então, legal. Então, agora eu estou entendendo. Esse 1,650.000 de junho, parte dele foi simplesmente dívida de longo que está ficando na hora, virando a hora de pagar, virou curto prazo e mais uma captação de 800 milhões e que vocês veem que está estável de junho para setembro. Muito bom. E agora, para calcular aqui a dívida, o que eu vou fazer? Então, deixa eu só abrir aqui algumas linhas. dívida bruta, como a gente falou, e vou pegar e calcular o caixa, mas os equivalentes. Então, a dívida bruta, vocês estão vendo aqui, aqui no Magazine está fácil, pego aqui o empréstimo e financiamento de longo prazo, mais empréstimo e financiamento de curto prazo, aqui do passivo circulante. Pronto. Aí, só vou copiar. e passar está aqui a dívida bruta. Vou aumentar aqui o tamanho das letras aqui, colocar negrito para a gente poder enxergar melhor. Então, está aqui. Aumentar também a coluna. Pronto. Próximo passo. Eu tiro aqui o caixa e equivalentes e aplicações financeiras de curto prazo. Isso, da onde eu vou pegar? Lá do ativo. Então, vou lá no ativo. Então, vem aqui em cima no ativo. Já está aqui bonitinho. Caixa equivalente caixa, que é o conta corrente que você tem nos bancos, mas os títulos e valores mobiliários. Esses títulos e valores mobiliários, esse é o nome que se usa também para aplicações de curto prazo. Então, aplicações financeiras de curto prazo, investimentos de curto prazo, títulos e valores mobiliários são praticamente sinônimos. Agora eu dou enter aqui, copio e arrasto, pronto. E aí, já tenho finalmente a dívida, isso daqui, é igual a dívida líquida, que é basicamente, aí a conta é simples. Pega a dívida bruta menos o caixa equivalente e as aplicações de curto prazo, arrasto aqui. Só mudar aqui a formatação para a gente ver o seguinte, número, vou colocar aqui, vermelho negativo, pronto. Tá aí. Então, temos aqui do Magazine Luiza, o cálculo vou colocar aqui essa cor tá boa. Pronto. Aumentar um pouco mais a tela para a gente ver. Vai ficar mais fácil entender aqui. E aí vai. Pronto. Tá aí. Então, a gente vê que, por exemplo, a dívida líquida do Magazine Luiza estava... Só fazer o seguinte, o nosso... Esconder algumas linhas aqui, que é aqui eu quero ver as datas. Vou botar... aqui também... Vou botar... Então, tá aí. Pronto. Então, a nossa... A dívida líquida lá... Nossa, não. Do Magazine Luiza. Em setembro de 2019 era 684 e depois ela foi ficando negativa. Negativa quer dizer... Ah, existe dívida líquida... O que quer dizer dívida líquida positiva? Quer dizer que você tem mais dívida, mais empréstimo e financiamentos do que caixa e equivalentes para pagar. E aí, o que aconteceu depois? Essa dívida líquida ficou negativa. O que quer dizer que a dívida líquida ficou negativa? Que aí você tem mais caixa equivalente que a gente consegue até ver do que a dívida bruta como um todo. Que não é algo ruim. O que a gente tem que entender também... Quando acontece essa coisa da dívida líquida, a gente tem que entender não pare só nesses números, vão entender os fundamentos. Então, por exemplo, o Magazine Luiza fez uma grande captação em outubro, novembro de 2019, mais de 4 bilhões de reais e isso foi o dinheiro para o caixa. Por isso que o caixa está tão grande lá em dezembro de 2019 e eles vão usando, eles estão investindo, crescendo, aumentando o ecossistema deles e tal. Vão usando esse caixa e a dívida líquida está ficando menos negativa do que ela. Ela vai tender a voltar, de repente, a ficar positiva como já foi no passado. Mas é importante sempre entender essa dinâmica da dívida que passa de um lado ao outro na dívida líquida, ou melhor, na dívida bruta, pegar tudo que é oneroso, ou seja, empréstimo, financiamento, tal, alguns gostam de incluir o arrendamento mercantil, o leasing que tinha ali, eu não coloquei, mas alguns gostam de colocar isso daí também, principalmente quando tem uma certa recorrência nele, então você pode fazer esse tipo de análise e é uma análise interessante para se fazer, mas vejam que não é algo difícil de ser calculado e levantado, principalmente se os dados tiverem organizados como a gente pegou aqui no site do Magazine Luiza. Muito bom, pessoal, essa é a dívida líquida que eu queria mostrar para vocês, importante conhecer isso, porque até em outro vídeo a gente vai ver como é que calcula o valor do equity e a partir do valor que a gente chega no modelo de fluxo caixa descontado, e aí a gente vai ter que descontar a dívida líquida, tá ok? Vai pegar o Enterprise Value e vai tirar a dívida líquida e vai entender e precisa fazer isso de uma maneira correta. Até mais!